Cada um chamado de homens, ampliando-lhes a visão, dando-lhes audição e visão-se de nós. Muito obrigado a Deus, não há mais existência, não há mais existência, honrados, que és de Deus a um, encontremos palavras para dizer, benito Senhor, digamos tudo o que é, vai falar, benito Senhor, benito Senhor, benito Senhor, benito Senhor, o Senhor também assim, colocando no meu coração uma palavra, quando o Edson falava da saúde dele, me vim assim, que muitos cérebros estão servindo sendo um doente. Então, amados, você que tem sofrido na missão, na obra, está com a sua saúde abalada, talvez até hoje você está aqui, talvez você disse que eu vou ser mesmo, eu não estou bem, porque eu não estou bem. Sérgio, você que estava se sentindo um mal-estar, alguma enfermidade, algum desânimo, algum sentimento, estava quase tirando você da missão. Eu gostaria que você viesse bem gentil de Jesus, bem nele, meu sacerdote está aqui, ele vai colocar a mão que eu tinha se sentindo, para que essas pessoas que estavam sofrendo enfermidades, talvez possam ter falta de enfermidades, para ter tirado o corpo, para ter tirado a missão, para estar jogando mesmo, diante de Jesus, nós vamos tomar posto dessa bênção da saúde para nós. E quando o Edson falava, foi falado que ele precisava cuidar da saúde dele, para não ver com uma palavra que rema, saúde do servo, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, o servo precisa estar com a saúde estabelecida, para servir o Senhor na alegria, porque o Senhor não quer servos tristes, o Senhor não quer servos doentes, o Senhor quer servos saudáveis, servos alegres, felizes na missão, vamos ter, cruzes vamos ter, mas nós vamos ser feliz com as nossas cruzes, não vamos desanimar a viagem das nossas cruzes, e você que está se engenhando, você que não tem problema de saúde, vai ficando em pé, você que não tem problema com a sua saúde, nem física.